Opa aí pessoal, sou a Apollo trazendo mais um vídeo aqui pra vocês, dessa vez eu tô trazendo uma notícia ruim GTA V acaba de ser adiado mais uma vez, GTA V pra PC Eu tropecei nessa notícia lá, não tô nem conseguindo falar pra vocês aqui direito Porque minha cabeça ainda tá, eu tava muito ansioso pra poder tá jogando esse game, claro Como muitas outras pessoas, GTA V nasceu no PC E nós temos que esperar mais um mês Na verdade dia 14 de abril é a data exata Não sabemos se haverá outro adiamento, né, neste game A Rockstar se desculpou dizendo que precisa de mais tempo pra poder tá lançando o game optimizado É difícil, difícil de dar essa notícia Eu gosto muito de GTA, sou aficionado pela franquia Mas é a nossa triste realidade Fiz a pré-venda dele na Steam Fui correndo lá pra ver se Se a Steam dizia alguma coisa Mas apesar da data tá Do lançamento lá tá pra março Ainda né, daqui a um mês A Rockstar não vai voltar atrás pessoal É muito difícil a Rockstar voltar atrás Dizer que não temos esperança Temos sim, mas Vamos ter que aguardar mais um pouco Pra poder jogar GTA V No teclado e no mouse Bom O desenvolvimento desses games Realmente pra PC fica um pouco complicado GTA V trouxe um online, um multiplayer Totalmente diversificado Com uma gama de detalhes Jamais vistos O GTA V nos consoles Eu jogo o multiplayer dele Pô, é sensacional É difícil até de entender Com o desenvolvimento daquilo Interagir com várias pessoas Você joga com várias pessoas E assim, não existe Tudo que tá acontecendo no mapa Acontece pra todo mundo Então eu acredito que Esse seja o grande desafio da Rockstar Pra lançar ele pra PC Por quê? Porque no PC existem vários Hardwares diferentes Cada usuário de PC Monta o PC de uma forma diferente Então, adaptar um jogo A um hardware Diversificado Realmente é complicado Já trabalhei com Desenvolvimento de alguns games Bobos, né? E eu sei que Você executava ele num computador Quando ia executar no outro Ele dava alguns problemas Enfim Espero que a Rockstar Esteja fazendo um GTA V Tão sensacional Como ele é nos consoles Pra PC Que ele não tenha bugs Que ele não tenha atualizações gigantes Que seja um jogo Sensacional Como ele já é Essa franquia fantástica Então pessoal É esse daí GTA V O dia do mais uma vez 14 de abril Não reparem aí Vocês devem estar notando Um pouco de raiva da minha voz Um pouco de ansiedade Mas é isso daí Gravei o vídeo rapidinho Pra poder estar informando pra vocês O canal não tem muitos inscritos Mas espero Acredito que a maioria deles Joga GTA V Mas é esse daí Vou deixar o link na descrição Da notícia Do site da Rockstar Games Vocês confiram lá Qualquer equívoco Me falem Eu tô na esperança Que não seja verdade Mas na verdade Eu acredito que seja sim Muito obrigado Valeu Se inscrevam aí galera Fui Tchau Tchau